Olá pessoal, bom dia! Hoje eu queria trazer para todos nós uma história, mais um mito. A gente tem usado tantos mitos essa semana, né? A astrologia é irmã da mitologia. E eu acho que esse é um artifício, essa é uma maneira de a gente entender o momento que a gente está passando. Hoje eu gostaria de falar sobre o mito de Pandora. Esse é um dos mitos que traz dentro de si uma história de fim do mundo. E eu acho que cabe nesse momento que a gente está vivendo. No entanto, as pessoas não entendem muito bem os porquês e os motivos da história de Pandora. Porque o tempo vai passando, a tradição oral vai ficando no passado e aí a gente vai ficando com um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho do mito. E aí a gente não entende perfeitamente a amplitude daquela história e o quanto elas têm a nos ensinar. Pois bem, a história de Pandora é o seguinte, todo mundo fala, às vezes as pessoas reproduzem a história de Pandora em menos de 10 segundos. É a história de uma moça que abre uma caixa com um monte de desgraças e pestes. Ela fica desesperada, tampa a caixa e ali dentro ela dá uma espiadinha só sobre a esperança. Talvez a gente pudesse falar agora sobre isso em tempos de pandemia. Mas a história de Pandora é muito mais rica do que isso e tem outros porquês e tem outras origens e tem outros motivos. Vamos começar? Então vamos. Senta que lá vem a história. A história de Pandora começa com a história de Prometeu. A história de Pandora é a maior história de vingança, uma das, da mitologia grega antiga. Pois bem, tudo começa quando no Olimpo aconteciam grandes festas regadas, a mel e a ambrosia. Os deuses se divertiam, não é, imortais, cheios de superpoderes. E na Terra, os meros homens, sem poder nenhum, sem condição nenhuma, às vezes morrendo de frio, às vezes morrendo de fome. Foi então que o Titã prometeu que tem uma forte relação com o signo de Aquário. Olha essa discrepância, essa discrepância. Olha essa diferença, observa esse absurdo e fala, eu preciso interceder. Eu preciso fazer alguma coisa. É preciso haver igualdade entre o céu e a terra. Então, numa noite X, ele simplesmente entra pela madrugada no Olimpo e rouba o fogo do Olimpo. Ele rouba o fogo de Zeus. O que significa roubar o fogo de Zeus, o fogo do Olimpo? Essa é uma expressão, essa é uma parte da história muito importante. Porque o fogo simboliza a luz. E se você imaginar que a humanidade, naquela época, vivia na escuridão, passava frio, passava fome, trazer a luz para a humanidade significa aquecer as pessoas, dar a elas a oportunidade de elas cozinharem o próprio alimento, delas enxergarem na escuridão, a noite já não seria mais tão escura assim. E por aí vai, você pode imaginar a luz de várias maneiras, a luz da consciência, a luz da inteligência, a luz do desenvolvimento científico, a luz da tecnologia, ainda que estejamos falando de tecnologias antigas. Então, a luz é muita coisa. E é algo imenso e monumental para os imortais. É a chama que arde e mantém os imortais. Pois bem, prometeu rouba o fogo dos deuses e entrega aos homens. No primeiro momento, a gente pode achar, nossa, mas que justiceiro. Prometeu foi fantástico. Ele, sem dúvida, é um benfeitor da humanidade. No entanto, Zeus fica irado com o Titã Prometeu. Porque mortais são mortais e imortais são imortais. Os deuses sabem muito bem, ou melhor, julgavam os homens como uma subraça, como páreas. Eles jamais seriam imortais. Mas o desejo do homem sempre foi encontrar a imortalidade. Nessa, Zeus fica furioso e vai punir Prometeu. Esse é um dos momentos de maior ira da história de Zeus. É durante a cena do fogo do roubo divino por Prometeu. Então, ele pega, prende Prometeu numa pedra e ali ele vai sofrer. E um dia desses, a gente conta mais a fundo sobre a história de Prometeu. Mas Prometeu, muito esperto e muito inteligente, porque o nome Prometeu significa o que vê antes, avisa para o irmão dele, Epimeteu, que significa o que vê depois. Olha, Zeus está danado comigo, eu tenho certeza que ele vai me punir e eu tenho certeza que ele vai punir a humanidade, porque eu roubei o fogo. Então, você fica esperto, Epimeteu, porque se ele vier com qualquer prenda, com qualquer presentinho, com qualquer conversa para cima de você, você sai de perto, porque Zeus quer punir a humanidade. Pois bem, é nessa história que entra Pandora. Agora sim. Quem é Pandora? Pandora é um plano de vingança. Pandora é um cavalo de Troia. Zeus pede a Hefesto, que é Vulcano, o grande ferreiro, para fazer uma mulher de argila. E aí todos os outros deuses, de acordo com Zeus, porque também estão furiosos com os humanos, resolvem oferecer prendas presentes para complementar esse grande cavalo de Troia. Então, a Vênus, ela recebe vários presentes de vários deuses. Entre esses presentes, que eu achei mais interessante mencionar para vocês, o presente que a Afrodite dá para ela. Então, ela faz de Pandora uma mulher linda e cheia de desejos, que tem tudo a ver com a Afrodite, que é Vênus para nós na astrologia. Então, ela oferece o melhor e o pior da Vênus, a beleza e o desejo indomável. Então, Pandora é uma mulher linda e desejante. Hermes, que para nós na astrologia é Mercúrio, o deus da comunicação, oferece para ela o cinismo e a intransigência. Com ela não dá para conversar, com ela é difícil conversar. E é também Mercúrio, ou Hermes, que oferece a ela o nome de Pandora. Pandora significa a dona de todos os presentes, ou todos os presentes divinos concentrados numa só pessoa. Dora tem uma relação com dons. Pan, todos os dons, todos os dons de uma única figura. Então, ela recebe uma caixa com todas as desgraças do mundo ali dentro e é enviada de presente para Epimeteu. Epimeteu simplesmente não resiste à beleza da moça, leva ela para casa, ele jamais imaginaria que essa seria uma praga divina. E num dia, eles estão ali, tranquilos, os dois juntos, namorando, meio entediados, assistindo ali muitas horas já de maratonas de Netflix, até o momento que ela fala, poxa, mas tem aquela caixa ali, eu queria tanto abrir aquela caixa. Ela vai e abre a caixa, a caixa de Pandora. E nessa, quando ela abre a caixa, vem todas as pestes, as desgraças, as doenças do mundo. Aquilo invade a atmosfera de tal maneira, aquilo invade o mundo, o planeta Terra de tal maneira, que ela desesperadamente fecha a caixa e aí ali dentro sobra só a esperança. É esse o trecho da história que a gente conhece. Pois bem, vamos tentar entender essa história toda. Antes de mais nada, todo mundo fala que a culpada por todas as desgraças do mundo é uma mulher. Eu acho muito interessante porque ninguém percebe que quem leva a mulher pra casa aqui é uma arapuca, que é uma armadilha, que é um cavalo de Troia. Não estou dizendo as mulheres, estou dizendo Pandora. É Epimeteu, que é um tolo, é um trouxa. Foi advertido pelo irmão e mesmo assim ele caiu nessa cilada. O que acontece nessa trama toda é o seguinte, Zeus pune os homens porque ele sempre soube que os homens não seriam capazes de entender, de compreender e de usar a luz para o bem de todos. Nós, humanidade, nos apropriamos da qualidade desta luz, sendo ela a informação, a ciência, o calor, a tecnologia, a consciência, o discernimento, não para promover igualdades entre nós, mas para promover desigualdades entre nós. Nós, enquanto humanos, sendo superiores em alguma medida, talvez mais inteligentes do que outras espécies, deveríamos ter a responsabilidade de preservar a vida na Terra e de sermos justos uns com os outros, porque a luz era para todos, não era só para alguns. Zeus sempre soube disso, é por isso que ele pune a humanidade. Então, há muito o que perceber, há muito o que entender nessa história sobre a punição divina, porque a culpa não é dos deuses, a culpa é dos humanos, é disso que Zeus está falando. Então, a gente pode entender muito mais sobre o posicionamento dos deuses, a gente pode entender muito mais sobre o posicionamento dos humanos, a gente pode ter, compreender de várias maneiras a atitude de Prometeu, de outras maneiras, a atitude de Epimeteu e de Pandora, que no final das contas, talvez fosse até uma vítima dessa situação toda, um artifício para que uma bomba estourasse e estourou. A questão é que o que sobra no fundo dessa caixa é a esperança, essa é uma das histórias da mitologia que nos faz entender o mundo em momentos de guerra, em momentos de pandemia, mas por outros motivos. Essa história, remetendo não só a Pandora, mas a Prometeu, Epimeteu e Zeus, fala sobre a responsabilidade dos homens. Então, a gente tem que ter responsabilidade, sim, com aquilo que a gente escolhe. A história dessa semana tem tudo a ver com a história que eu contei na segunda-feira, vou deixar o link para vocês, dizendo que esta seria uma semana decisiva, que por conta dos posicionamentos entre o Sol em Ares, em desarmonia com os planetas em Capricórnio, seria uma semana em que nós tomaríamos decisões baseadas no nosso livre-arbítrio, que poderiam definir de maneira decisiva sobre o nosso futuro e o nosso destino. Pois bem, vimos muitas dessas decisões no Brasil, em outros países, entre nós, nas nossas vidas íntimas e privadas. E parte dessa história fala sobre a importância das nossas decisões e de nós arcarmos com as responsabilidades daquilo que nós fazemos. É isso, meus queridos, eu espero que esta história traga um pouco de luz para todos nós, como prometeu, sempre quis, sempre desejou que a luz fosse para todos. E espero que tenhamos todos um bom final de semana. A gente encontre de novo na semana que vem. Que os deuses, que têm seus motivos para ficarem fulos da vida com a gente, continuem nos guiando e que o amor entre os homens, os homens mesquinhos, né? Pois é, que o amor nos transforme. E o amor nos transforme.